Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, afinal de contas, eu estou na Prince Car Veículos. A Prince Car Veículos que preparou três ofertas imperdíveis. Vale a pena você vir para a Prince Car Veículos. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Prince Car Veículos, este Astra Advantage. Ele está no GNV. O ano é 2011, por R$ 26.800, apenas. R$ 26.800. Agora, olha só este Peugeot. Peugeot 308. Este é o modelo Active 1.6 2014. Ele é completo por R$ 37.800, apenas R$ 37.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Agora, para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos para você este Honda Civic modelo LXS 1.8. O ano é 2010, por R$ 38.800, apenas R$ 38.800. Então, vem para cá, vem para cá, vem para a Prince Car Veículos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui na Prince Car Veículos, esperando por você.